Carta de Paulo aos Romanos Capítulo 16 Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo, na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes em Cristo e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Saúdem Apêlis, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a minha querida Pérsede, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Azíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filogo, Júlia, Nereu e sua irmã. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com palavras suaves e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da Paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sozípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações, Erasto, tesoureiro da cidade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, Para a obediência da fé entre todas as nações, a este Deus único e sábio, seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Amém.